Olha esse barulho da mata É gostoso demais Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vai ser um vídeo Assim, uma pescaria Como sempre eu faço Mas hoje eu tô muito feliz Porque fazia duas semanas que eu não pescava Porque meu carro tava estragado Meu carro tá pronto, graças a Deus Vim pescar Apesar que eu não vim com meu carro Vim com meu amigo Agilson Mas meu carro tá pronto Fazer uma pescaria hoje Comer um peixe na beira do rio Pra gente comemorar, beleza? Então acompanha aí E vamos que vamos Escuta esse barulho Que bom Olha só que paz, galera Então vamos pegar um peixinho aí E preparar na beira do rio Vamos ver o que a gente vai aprontar hoje Eita, olha Olha, bonita hein Bonita essa Ah, cara Foi pro pau aqui Tá bom Deixa eu ficar aqui Vou ter que passar por baixo Vou ter que passar por baixo Vou ter que passar por baixo Passei Eita, pega, bonita Eita, pega, bonita Eu vou ter que passar por baixo A primeira do dia Olha lá Você viu água mexendo ali? Galera, saiu O primeiro peixe Isso aqui Hoje a gente vai fazer um frito Ou um sashimi Galera, saiu o nosso primeiro peixinho do dia Esse aqui a gente vai separar pro nosso almoço Beleza? Vamos preparar um peixe aí Na beira do rio Não sei como a gente vai fazer Se é um assado Ou se é um frito Acompanha aí Pra você ver O que vai acontecer Meu Deus do céu O que foi isso? Caraca, velho Rapaz do céu Rapaz do céu O que foi isso? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Pegou, pegou Pegou, tomou Tamanho, cara Grande Olha, que bonita, cara Cadê ela? Olha só Que bonita Quero parar Aí Pira Grande, hein É que só tem as grandes, né Olha Vai Para aqui Olha Olha o tamanho Olha o tamanho Grande, hein Ai, meu braço Deu o alicatezinho Embarcar essa bicha aqui Não vai bagunçar meu tereza Não, deixa ela aqui Para ela Se acalmar um pouco Eu tiro ela Aí, já era Não corro o risco De ser machucada agora Olha aí, galera Que piraputanga bonita Tirar aqui o alicate Vou machucar ela Olha aí Que linda Top Água tá meia suja Um pouco gelada Mas tá tendo bastante ação, hein, pessoal Tá legal a pescaria Já detonaram Minha isca E eu vou continuar assim Com ela mesmo Tamanho da piraputanga, cara Nossa senhora Grande, grande, grande Nossa, que bonita Que piraputanga bonita Olha aí Tá aqui Tá aqui E cadê ela? Tá aqui Piraputanga bonita Olha o tamanho Livro de, Minha teaser Viva a piraputa Viva o chão Viva a piraputanga Viva Annih, viva reele键 Viva o meu Deus do céu esse peixe é perigoso em gente tem um zol na boca ele é perigoso e aí já era já era E aí é mais uma que não é muito grande não mas bonitinha e ela era esse riozinho tem peixe em cá e vindo a sua água e E aí 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 Ui, quase quebrou minha vara Ui, quase cara, quase, se ela tá com os amabuqueia bem na minha perna, a gente tem que ficar esperto com isso pessoal, aqui já era, aqui já era, aqui já era. Olha aí galera, mais uma piraputanguinha, essa que vai pro frito, a gente vai fazer um frito e um sashimi, porque o parceiro não pegou nenhuma até agora. E já tá na hora do almoço, parceiro não pegou nenhuma. Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui, pra fazer o almoço, nesse lugar, a gente tá fazendo sashimi, eu vou fazer um peixe frito. Olha aí. Então vai ter um peixe frito e um sashimi. Galera, hoje eu vou inventar uma moda aqui. Tem um presunto, tem mussarela, tem um pão aqui, pãozinho gostoso. Aí o peixe tá aqui, vai ter o peixe frito e o peixe cru. Eu vou fazer um negócio aqui que eu nunca fiz. Vou fazer uma gororoba aqui, que eu tô com muita fome hoje. Comi nada de manhã praticamente, eu tô com muita fome. Eu vou inventar um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. Eu vou fazer um negócio aqui e vocês vão ver se vai ficar bom. o caraca e agora ferrou e até o saco estragou né por quê porque você dá para tirar nada não só assim ah não ele temperou né ele tá ele temperou ele tá com espinha e não vamos deixar ele guardado quando a gente chegar lá no chico a não continuar no tiago à noite lá Olá é porque não vai dar no chico né ali no seu no seu Eduardo pega mais manteiga guarda para aumentar o frito então né aí vai lá no Thiago lá um frito à noite galera deu B.O. deu B.O. eu tô morrendo de fome mas deu B.O. vão ter que comer só o sashimi cara a gente esqueceu um monte de coisa nosso peixe a gente tá temperando um saco de mercado o sashimi tá aqui na tábua de carne panela da minha mãe o problema é que a gente decidiu pescar ontem já era 9 horas da noite 9 horas da noite 4 da manhã cara aí complica tudo é assim mesmo galera mas vamos descer aí vamos pegar umas peiras e fazer um sashimi não vamos fazer sashimi comer agora eu tô com fome terminar né tô com fome o pão é comer pão com salame mussarela é galera acontece fazer o que não pode fazer nada pessoal quero pedir desculpa aí para vocês que no começo do vídeo eu falei que ia fazer um peixe frito ou um peixe assado um sashimi e eu sei que muita gente ficou até o final do vídeo para ver porque a galera gosta muito e não deu para a gente fazer beleza então fica para a próxima aí e é isso aí e aí